Fala aí galera, meu nome é Patriota, vamos lá fazer uma play aqui de Flarefax, Flarefax, Pigs. Vambora, atacando aqui em Hanamura, capture the attack. Hum, ele ligou na hora, nossa, já? Então já vai mexer o cara com o Saks. Não, não, não. Estou muito distraída aqui. Pobre, pá, 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 pá. Vai cair a bomba, bomba caiu, bomba branca caiu. O baixo não está fazendo a função lá de trás, olha. Eu fui muito kamikaze ali, cara. Eita, caralho. Ele voltou? Voltou. Tava só ouvindo alguém. Olha esse lag, cara. Mas que droga de lag é esse? Pegaram uma fara lá também, cara. Olha só. Ah, não. Puta. Mandei um thanks ali, hein? Do que o cargou, cargou. Mas se baixar, a gente tá de sacanagem. Olha a vida do indivíduo. Caralho, meu irmão. Ah, ele não foi pra lá. Meu Deus do céu. Eu estou tomando o ponto. Eu estou tomando o ponto. Ele te empolgou. Você tem meus graças. Opa. Tem alguém aqui. Olha esse lag escroto, cara. Isso, o que eu queria pra ele você gastasse. Meu Deus. Foi mal, Shin. Foi mal. Acredito que ele morreu. Eu deixei ele morrer, cara. Opa, eu vazei. Pô, essas lagadinhas tá... Tá demais. Ah, meu pingue tá sempre 40. Agora que eu fui ver. Pô, você não tinha aperto a despercebida. Ah, vai que vai. Se vocês voltarem no início do vídeo lá, que minha câmera não tá em cima do bagulho, vocês vão ver. Ó, ó, ó a lagada. Meu Deus do céu. Só falta a vida pra eu voltar a cagar. Ó, baixam, cara. Para, louca. Vou. Pegar. Tá, não vai dar certo. A criança voltou. Acertei na peça. Nossa, que tiro, maluco. Pô, mas o nego tá... Tá chato com a fara, hein? Soldier não para de mirar na fara. Eu nem tinha percebido que o meu pingue tava 140, galera. Tá 140, desgraça do pingue. Puta que pariu. Não tava assim, eu acabei de jogar uma partida aqui com 30, 20. Só que tava dando essas deslagadinhas, escrota. Vambora, vamos continuar, vamos continuar. Aqui a gente tá, a gente é... Hum, hum, nossa, que direct hit. É de novo, caralho. Eu não sei onde ele tá, ali. É um direct hit atrás do outro. Achei que ele tava vindo. Tava só tentando ouvir o barulho. Caraca, o Soldier levou uma só, mano. Carrega. Dead. Minha servidência nunca morre. Achei que ele vai. Agora vamos ficar nele aqui. Abaixa, eu vou aí. Baixa na função. Tem alguém subindo aqui. Justiça, raça. Bora, patriota alagado. Acerto, tiro. Tô que não acertar o direto. 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 Caraca, que Junkrat, filha da mãe, cara. Que Junkrat, filha da mãe. Ele se matou também. Mas, porra, ele miou o rolê da gente. Miou o rolê. Ih, GG. Olha o Bastion, cara. Mãe embaixo, GG. Ah, caraca. Pô, cara. Que droga de ping, cara. Vou reiniciar o meu jogo aqui depois disso aqui. Vê o que acontece. Mãe embaixo. Nossa, quase que ele pisa. Olha o cinquinho de vida. Cinquinho de vida. Cinquinho de vida. Cinquinho de vida. Caraca, a gente nem apareceu no bagulho ali, mas deve botar na cura, né? Tem que botar na cura ali, porque a cura é a cura. Bom, galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Acho que essa daqui foi a primeira jogatina que a gente fez aqui depois que a Phara recebeu o buff dela. Que ela não cai mais. A Phara fica no céu agora infinito, praticamente. Então, dependendo de como tu contou. Tipo, no céu infinito, não. Ela não toca no chão. Ela sobe, 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 sobe. Ah, deixou até sair dessa partida aqui. Porque tá lagada. Ela sobe, 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 sobe. Aí você vai mantendo, 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 mantendo. Mas não lembro que você tá próximo do chão, você sobe de novo. Aí vai mantendo, 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 mantendo. Mas você nunca encosta no chão. Não é que você fica lá em cima o tempo todo. Mas você vai caindo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí, vai dizendo o que você achou dessa play. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar o vídeo em cima do próximo episódio. Valeu. Falou.